Ela chegou assim, de onde veio não sei Com carinho nas mãos, abri o meu coração, entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo Nada pude fazer, para me defender, o seu doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, pro resto da vida Você chegou e mudou minha vida Apenas um gesto, um olhar, já foi o bastante Mexeu com meu coração, e agora não tem mais jeito Sou prisioneiro desse amor Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo Nada pude fazer, para me defender, o seu doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, pro resto da vida Quero ser seu prisioneiro, pro resto da vida Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida